Fala turma, vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Trago a resolução de uma prova aplicada pela banca FGV. É para o concurso da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. O cargo é Auditor Fiscal da Receita Estadual. Lembrando que esta prova já está disponível também para os nossos alunos no nosso curso preparatório FGV. O link dele está aqui na descrição do vídeo. Acesse agora e venha fazer parte da nossa turma. Nossas necessidades são muitas, mas nossos desejos são incontáveis. Então aqui nós já temos as palavras destacadas. Nessa frase, o segundo termo sublinhado mostra uma intensificação do primeiro. Assinale a opção em que essa estratégia se repete. Então nossas necessidades são muitas. Quando fala muitas aqui, é uma grande quantidade. Quando fala nossos desejos são incontáveis, é o que tem um valor mais amplo. É maior ainda. Então por isso que fala que mostra uma intensidade do primeiro. Precisamos ver onde esta ação se repete. Livros trazem a vantagem de podermos estar sós e acompanhados. Quando aparece aqui sós e acompanhados, a gente já vai observar uma ideia de que? Uma ideia de oposição. Você está só ou acompanhado. Então uma ideia de oposição. E neste caso não é intensificação. Aqui nós temos o que? Uma antítese. Porque está só e acompanhado. São ideias opostas. Documentários são tão verdadeiros ou tão mentirosos quanto a ficção. Aqui a gente observa uma ideia de comparação. Está comparando os documentários à ficção. O escritor não escreve o que houve nem o que houve com H do verbo haver. Então aqui a gente já vai entender e perceber uma ideia de adição. E entre essas duas orações aqui também uma ideia de oposição. Nada de intensificação como lá no enunciado. Quando você possui um livro com mente e espírito, você enriquece. Então vamos marcar aqui. Mas quando você o passa adiante, enriquece triplamente. Então primeiro você enriquece e depois enriquece triplamente. Quando fala enriquece triplamente é porque enriquece muito. Então eu poderia falar que tem um enriquecimento incontável, por exemplo, para indicar um valor amplo, um valor alto, uma grande quantidade ou um grande valor. Então como no enunciado, na alternativa D. Por quê? Você observa aqui essa intensificação do primeiro. Uma coisa é você enriquecer e outra coisa é enriquecer muito. Livros são os mais silenciosos e constantes amigos, os conselheiros mais acessíveis e sábios e os mais pacientes professores. Olha o E aqui. Se tem E, vai expressar uma ideia de adição e não de intensificação como pede no enunciado. As frases a seguir mostram orações reduzidas que foram nominalizadas. Então elas viraram a partir destas orações reduzidas nós teremos um nome, um substantivo. Ou modificadas para orações desenvolvidas. Assinale a opção em que isso não foi feito de forma adequada. Então primeiro aqui eu tenho o verbo aceitar. Então aqui eu tenho o quê? Uma oração reduzida de infinitivo. Oração reduzida é aquela em que não aparece a conjunção. E ela pode ser reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio. Aí nós vamos observar aqui a nominalização delas. Observe aqui, aceitação é o quê? Um nome. E aqui nós já temos esta oração desenvolvida. Quando fala oração desenvolvida, você vai observar que nela aparece a conjunção e o verbo flexionado. Então aqui oração desenvolvida. Então, não se pode descobrir novas terras sem aceitar. Ok. Então aqui nós temos a oração reduzida. E agora ela vai ser nominalizada. Então, vem sem aceitar, sem a aceitação. Certinho. A partir do verbo eu tenho um substantivo abstrato. E sem que se aceite. Então também está correto. Porque aqui eu desenvolvi, desenvolvi esta oração reduzida de infinitivo. Não se pode descobrir novas terras sem aceitar, sem aceitar perder de vista à costa por um longo tempo. Sem a perca. Então aqui eu tenho o quê? O verbo perder. Aqui eu tenho a perca. E sem que se perca. Da mesma forma, achar eu tenho no achado e também em que se ache. Da mesma forma, ver eu tenho o substantivo visão e desenvolvi em que se veja pisar. Eu tenho o quê? Realmente se pise, observe a conjunção e uma pisada. Então vamos ver aqui qual que está errada. Não se pode descobrir novas terras sem aceitar perder de vista à costa por um longo tempo. Sem a perca. Observe aqui. Aqui nós temos o quê? Um artigo. Então palavra precedida de artigo, ela é o quê? Um substantivo. E o substantivo, muita gente se equivoca aí. Então não é perca. Ele teve uma grande perca, não. Ele teve uma grande perda. É o correto. Então é importante você se lembrar disso. No, quando eu vou flexionar, se for um verbo, é perca mesmo. Que ele perca o jogo que nós percamos. Agora se for substantivo, é perda. Ele teve uma grande perda na sua vida. Sem que se perca, que já é verbo. Então aqui está correto. Agora aqui está errado. Então, se está errado, eu vou consertar aqui. Vai ser o gabarito da nossa questão. A viagem da descoberta consiste não em achar, mas em ver com novos olhos no achado. Poderia ser achado ou achamento. Soa estranho, mas existe também. No achado, não é isso? Então, a partir do verbo achar, eu tenho o substantivo achado. Em que se ache. Aqui há um erro de que? Um erro de concordância. Então vamos colocar aqui. Fique atento. Nesta frase há um erro de concordância. Agora é importante você observar que a questão está contemplando aqui estas orações. Não é isso? Agora vamos descobrir onde está o erro. Em que se ache. Então, achar novas paisagens. Então, eu acho o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho neste caso aqui, vou colocar aqui embaixo. Ache, verbo transitivo direto. Então, este se, ele é o quê? Uma partícula apassivadora. Partícula apassivadora, eu tenho a voz passiva sintética. Por que é importante a gente observar este se? Se ele é uma partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Mas, neste caso, é verbo transitivo direto. Se for partícula apassivadora, este verbo aqui vai concordar com o sujeito paciente. Ele achou o quê? Novas paisagens. Não é isso? Então, novas paisagens. Vou colocar aqui. Sujeito paciente. Novas paisagens foram achadas. Não é isso? Trago agora aquele exemplo clássico. Por exemplo, vende-se ou vendem-se casas. Qual é o correto? Então, é importante você observar. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Se tem o verbo transitivo direto, eu já sei este se é o quê? Uma partícula apassivadora. Se é partícula apassivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Casas aqui, sujeito paciente, aquele que está sofrendo a ação, está no plural. Se ele está no plural, o verbo também estará no plural. Então, o correto é vendem-se casas. Então, o correto aqui seria o quê? Em que se achem novas paisagens. E nada de que. Em que se ache. Então, neste caso aqui, como pede lá no enunciado, esta alternativa C também está correta. Essa opção não apresenta de forma adequada essa nominalização e também as orações desenvolvidas. Aqui é um erro de concordância. A banca trouxe como gabarito para esta questão a alternativa C. Ok, ela está errada também. Mas a alternativa B, no que se refere especificamente ao assunto cobrado no enunciado, ela também está errada. Então, tanto a alternativa B quanto a alternativa C estão incorretas. Então, provavelmente a banca vai anular esta questão. ou pode ser que ela traga também o gabarito B. Vamos aguardar e volto aqui para interagir com vocês. A viagem da descoberta consiste não em achar novas paisagens, mas em ver. Do verbo ver, nós temos o quê? O substantivo visão. Em que se veja. Aqui nós temos o desenvolvimento da oração. Errar é humano, mas é preciso um computador para realmente pisar no tomate. Então, do verbo pisar, eu tenho o substantivo, o quê? Pisada, não é isso? Em que realmente se pise. Então, que ele pise. Aqui nós temos o modo subjuntivo, como nas demais alternativas. Então, você viu? Oração reduzida de infinitivo, nós temos os verbos. Quando desenvolvemos, nós temos a conjunção que ele aceite, que ele perca, que ele acha, que ele ache, que ele veja, que ele pise. Então, nós temos os verbos no presente do subjuntivo. Então, a alternativa E está correta. As erradas, alternativas B e C. As frases a seguir foram retiradas de um dicionário de citações. Vamos marcar a frase que apresenta um erro gramatical. Sempre que ensinares, ensine também a duvidar do que se ensina. É importante. Olhe os delins, questão da FGV. Sempre que ensinares. Então, aqui está se referindo a qual pessoa. Tu, não é isso? Quando eu ensinar. Quando tu ensinares. Então, aqui está correto. Ensine também. Agora, já vamos lá para o modo imperativo. Lá no imperativo afirmativo. Então, vou falar o quê? Será que é ensine tu? Você tem que observar porque aqui é quase imperceptível essa questão. Mas aí, como contempla, é uma questão muito ampla, porque apresenta apenas um erro gramatical. Não fala se é de concordância, se é verbo, por exemplo. Então, precisamos estar muito atentos. Quando você observa aqui ensine, aí nós precisamos de ir ao modo imperativo para sabermos. Então, eu falo o quê? Ensine você, não é isso? E agora? E quando for o tu, a segunda pessoa, eu falo ensine ou ensina? Ensina tu. Então, aqui está errado, porque o correto seria ensina também a divulgar, a duvidar do que se ensina. Então, a alternativa A está errada. Lembre-se de que tem dúvida, ah, no modo imperativo, basta você se lembrar que tu e vós, eles vão ter a mesma flexão do presente do indicativo. Você só vai retirar o S. Eu ensino tu, eu falo o quê? Tu ensinas, não é isso? Aí você tira o S. Então, no modo imperativo, afirmativo, fica o quê? Ensina tu e vós. Eu ensino, tu ensinas, ele ensina, nós ensinamos, vós ensinais. Não é isso? E aí você vem aqui e retira o S. Aí fica o quê? Ensinai vós e ensina tu. Anote aí no seu caderno, que é bem interessante isso daqui. Então, ensine você. Ou então, também você pode se lembrar o quê? Quando for um verbo da primeira conjugação, ar, você vai fazer o quê? Vai ficar com a terminação é. Então, ensine você e ensinemos nós. Só não ficarão com a terminação é, tu e vós, que vão ter a mesma terminação, que é o A. As nações mais avançadas. Então, as nações aqui, você observa o núcleo desse sujeito. Ele está no plural. O verbo de ligação aqui são, também no plural. São sempre as que mais navegam. Aqui também é importante. Será que o correto não seria as que mais navegam? Não seria mesmo. Então, aquelas que... Esse daqui é o quê? Um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, aí ele vai se referir ao termo anterior e o verbo vai concordar normalmente com o termo anterior. São sempre as que mais navegam. Quando aparecer aqui, aí eu tenho dúvida se é um artigo ou se, neste caso, aqui é um pronome demonstrativo. Antes do pronome relativo, geralmente pronome demonstrativo. Então, você pode substituir por aquelas. As nações mais avançadas são sempre aquelas que mais navegam, aquelas que navegam a alternativa B está correta. O progresso é um grande atraso. Então, novamente, verbo de ligação, predicativo do sujeito. O progresso é... Então, neste caso aqui, o verbo concordando normalmente com o sujeito. O automóvel resolve os problemas dos homens, mas estes e agora não resolvem os problemas dos automóveis. Aí vem aquela questão anáfora, catáfora. Ah, eu sei que quando tem estes, está se referindo a algo que ainda será dito, mas nem sempre. A FGV, às vezes, em algumas questões, ela deixa este estes aqui, que é um elemento catafórico, ela também o coloca como anafórico, porque aqui nós observamos esta função referencial deste elemento. Mas é outro ponto importante também você se lembrar, que quando se refere às pessoas do discurso, nós temos este e também aquele. Eu vou por esta linha, observe. O automóvel resolve os problemas dos homens, mas estes, então, estes está se referindo ao termo mais próximo. E aquele ou aqueles vai se referir àquilo que foi dito antes. Eu poderia fazer esta frase desta forma. O automóvel resolve os problemas dos homens, mas estes, estes está se referindo àquele mais próximo, aos homens, não resolvem os problemas daquele, que seria do automóvel, então. E este está se referindo a algo que foi dito, que está mais próximo, aquilo que foi dito por último. Aquilo que foi dito primeiro, você usa aquilo. Então, ela está toda correta. Lembre-se também de que a FGV, às vezes, ela considera estes que a gente sabe que é um termo aqui, catafórico, aquele que vai se referir a algo que ainda será dito, mas, às vezes, vai exercer também esta função anafórica. Meu invento pode ser explorado como uma curiosidade científica por algum tempo. Não tem, porém, futuro comercial. Aqui nós observamos toda a frase correta. A frase, Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve. Então, vamos marcar aqui. Você tem a causa, aí a natureza é que vai produzir o efeito no modo mais breve em que se pode ser produzido. Este enunciado aqui é bem interessante. Mostra uma relação de causa e efeito. Vamos marcar a opção que apresenta a mesma relação entre seus componentes. Primeira coisa, precisamos entender perfeitamente o enunciado. Então, você tem a causa, aí a natureza, algo que vai ocorrer de forma natural, vai trazer o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido. Vamos marcar a alternativa que apresenta essa mesma relação, ou seja, uma relação de causa e efeito. O mundo é como um camponês embriagado. Basta ajudá-lo a montar sobre a cela de um lado para ele cair do outro lado em seguida. Observe aqui, em seguida, a disjunta adverbial de tempo. Então, aqui você observa. Tem uma relação de causa e efeito? Sim. Qual que é a causa? A embriaguez e aí ele vai cair do outro lado. Não é o fato de montar sobre a cela de um lado para ele cair do outro, não. Por quê? Aqui nós observamos. Muita gente monta e não cai. Ele cai somente se ele estiver embriagado. Agora, então, a alternativa A está correta? Nada disso. A alternativa A não está correta. Por quê? Eu tenho a causa, tenho a relação de causa e efeito, mas cadê o efeito natural da forma mais breve? Nada disso. Então, isso aqui não é efeito natural. Para ele cair do outro lado em seguida, ele precisa estar embriagado. Temos a causa embriaguez. Mas tem de observar o enunciado, porque é o efeito no modo mais breve e natural. É praticamente impossível olhar para um pinguim e sentir raiva. Ok? Você olha e sente raiva. Agora, aqui você vai compreender o quê? Que aqui nós temos um... Isso daqui, gente, o fato de não sentir raiva é algo natural. E você vai olhando para um pinguim, você já não sente raiva. Então, é algo natural. A natureza produz o efeito da forma mais breve em que pode ser produzido. Então, aqui, a alternativa B está correta. Tem uma relação de causa. Não é só você observar causa e efeito. Além disso, você tem de observar que algo que seja natural, você bate um olho em um pinguim, em um gatinho, por exemplo. Mas o pinguim é basicamente certo que você não vai sentir raiva. Então, aqui, neste caso, relação de causa e efeito. Você bate o olho e você já não sente raiva. Aqui já é diferente. Você tem que se embriagar para poder cair do outro. Sempre que alguém quer esgotar um assunto, esgota a paciência do leitor. Tem relação do causa e efeito? Pode ser que sim. Mas, neste caso aqui, isso não é natural. Alguma pessoa tem que promover esta questão. É o mesmo caso. Alguém teve que beber para cair do outro lado. Alguém tem que falar muito sobre um assunto, esgotá-lo, para esgotar a paciência do leitor. Cuidado ao ler livros sobre saúde, pois você pode morrer de um erro de impressão. Aqui você já consegue observar a conjunção pois. Então, este pois aqui tem uma ideia de explicação. Então, se tem essa ideia de explicação, não temos uma relação de causa e efeito. Quando as mulheres erram, os homens vão atrás. Mesma situação das demais alternativas, exceto a B. Então, você observa que pode ter uma relação de causa e efeito, mas a natureza aqui não produz o efeito no modo mais breve. Então, isso daqui não é natural. Os próprios homens praticam esta ação de irem atrás das mulheres quando erram. Em todas as opções a seguir, há um período composto por dois segmentos separados por um ponto. Assinale a opção em que o conectivo substitui adequadamente este ponto. Então, nós temos o conectivo. Nós temos o quê? Duas orações. Nós temos um período composto por dois segmentos, por duas orações. Então, você observa o ponto final. Será que no lugar do ponto final eu posso colocar quando? Posso colocar com quanto, portanto, enquanto ou pois. Você já sabe. Se tem conjunção, você precisa se lembrar de quê? Do sentido da ideia que ela estabelece. Então, quando a gente vê. Em época de paz, os filhos enterram os pais. Em épocas de guerra, são os pais que enterram os filhos. Então, nós temos o quê? Época de paz e épocas de guerra. Então, aqui nós temos a ideia de oposição, não é isso? Contrasto. E se tem uma ideia de oposição, eu já sei. Eu vou usar mas, porém, contudo. No entanto, e não. Quando? Quando aqui ele expressa uma ideia de tempo. Em época de paz, os filhos enterram os pais. Mas em épocas de guerra. Então, não pode. Tenho medo de borboletas. Elas têm algo de esquisito. Assustador. Será que eu poderia usar o conquanto? Não posso. Neste caso aqui, eu poderia usar o pois ou porquê. Você vai explicar. Por que você tem medo de borboletas? Porque elas têm algo de esquisito. Assustador. Às vezes, vejo um vulto lá fora que é a velhice. Ela vê que estou trabalhando tanto que resolve procurar outra pessoa. Portanto, expressa uma ideia de conclusão. Será que eu poderia usar o portanto nessa alternativa C? É o que a gente vai ver agora. Às vezes, vejo um vulto lá fora que é a velhice. Mas, ela vê que estou trabalhando tanto que resolve procurar outra pessoa. Ideia de oposição. Não é preciso muito para ser um produtor de coelhos. Você coloca um casal numa gaiola e é tudo. Enquanto? Enquanto nós temos uma ideia de tempo. Será que pode ser usado? Também não. Então, eu poderia usar aqui de modo que, que seria uma ideia de consequência. Não é preciso muito para ser um produtor de coelhos. De modo que, você coloca um casal numa gaiola e é tudo. Poderia usar de modo que, que seria uma ideia de consequência. No universo, tudo procede por vias indiretas, pois não existem linhas retas. Então, explicação, alternativa é, está correta ou pois expressam a ideia de explicação. Ele pode substituir aqui. Lembre-se disso? Tem conjunção? Observe as ideias, os sentidos que elas estabelecem. As pessoas de classe, então aqui já está destacado, deixam a plebe tanto a preocupação de pensar, quanto o temor de pensar erroneamente. Na frase acima, o termo sublinhado traz, implícito, um adjetivo, alta, alta classe. Então, poderia falar o quê? As pessoas de alta classe. Assinale a opção em que a expressão sublinhada não mostra a mesma situação. Então, precisamos ver, de família. Será que traz aqui, de forma implícita, um adjetivo? De idade, do interior, de qualidade, de categoria. Vamos ver agora. Meu pai sempre aconselhava que procurássemos uma menina de família. Ah, ela é uma moça de família. Então, o correto seria o quê? Uma moça de boa família. Então, aqui traz de forma implícita, quando não aparece, um adjetivo, que seria boa. Sempre devemos respeitar as pessoas de maior idade, de mais idade. Então, aqui também traz de forma implícita. As pessoas do interior são mais francas. Eu falaria o quê? As pessoas do bom interior, do ruim interior? Nada disso. Então, aqui a alternativa C está correta. Por quê? A expressão sublinhada não mostra, não traz aqui, de forma implícita, um adjetivo. Então, você observa que, neste caso aqui, é somente do interior. Eu não falo do bom interior, do ruim interior. A empregada trouxe do mercado um pacote de manteiga de qualidade. Qualidade ruim, não. Quando eu falo, ah, é uma carne de qualidade, é o quê? De boa qualidade. Os dois times mostraram um futebol de alta categoria. Então, quando eu falo, ah, a jogada foi de categoria, é o quê? De boa categoria, de alta categoria. Então, aqui também trouxe de forma implícita algum termo. Então, neste caso, o adjetivo. Voltando ainda à alternativa B, sempre devemos respeitar as pessoas de maior idade. Também eu poderia falar na alternativa B. Então, alternativa C, eu só uso do interior. Será ali a opção em que a preposição D traz uma contribuição semântica para a frase, não sendo uma exigência de um termo anterior. Então, em qual alternativa aqui, essa preposição D não é uma exigência de um termo anterior? Então, vamos ver. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta. Será que o gosta exige? Então, convencer. Já estou marcando aqui as palavras que vão determinar se exige a preposição, se elas exigem a preposição D ou não. Então, vamos ver aqui um pouco de alguma coisa também. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta. Quem gosta verbo transitivo indireto? Ele exige a preposição D. Então, neste caso aqui, a preposição D, ela é exigida pelo termo anterior. E eu preciso daquela em que não foi. Nunca chegarás a convencer. Quem convence, convence alguém de alguma coisa, não é isso? Verbo transitivo direto é indireto. Aqui eu tenho o objeto direto. E quando eu falo lá de que um gato traz boa sorte. Então, você vai observar que neste caso será o complemento verbal objeto indireto. Então, quem convence, convence alguém de alguma coisa. Então, esta preposição D, ela é exigida pelo verbo convencer. Perdoe seus inimigos, mas não se esqueça de seus nomes. E agora, este D, ele é exigido por qual palavra? Eu sempre falo, você tem dúvida quanto aos verbos esquecer, lembrar, recordar? Você vai se lembrar de quê? Do alfabeto. Se tem o C, tem o D. Então, tem o C aqui, você observa. Então, tem o D. E se não tiver, se não aparecer o C, não aparece o D. Ele se lembrou da questão. Ele lembrou a questão. Então, tem o C, tem o D. Não tem o C, não tem o D. Então, como tem o C aqui, tem de ter o D. Então, esta preposição D, ela é exigida pelo verbo esquecer-se. Um bebê nasce com a necessidade. Quem tem a necessidade, eu tenho o C aqui, um substantivo abstrato. Necessidade, ele vai exigir a preposição D. Então, neste caso aqui, também não pode ser o gabarito. O gabarito é a alternativa E. Sempre há um pouco de loucura no amor. Este loucura aqui é um adjunto adnominal. Aí, a diferença. Adjunto adnominal e complemento nominal. Você vai se lembrar de que o complemento nominal, ele sempre vem acompanhado de preposição. Já o adjunto adnominal não tem esta obrigatoriedade. Então, de loucura, adjunto adnominal. Então, este pouco aqui nem sempre vai exigir. Como fala aqui, não sendo uma exigência de um termo anterior. O pouco, ele não exige. Agora, necessidade vai exigir. Correto? Então, a alternativa E. Gabaritoa, questão. Analise a frase a seguir. O conceito bom tem muitos significados. Então, quando uma palavra tem muitos significados, muitos é o quê? Poli, não é isso? Por exemplo, se um homem acertasse sua avó a uma boa distância, ele seria um bom atirador, mas não necessariamente um bom homem. Então, aqui pegamos a palavra bom e para esta palavra a gente tem vários significados. Vamos assinalar a opção que apresenta uma característica da linguagem dessa frase. Então, será que é polissemia? Será que é ambiguidade? Polissemia é justamente isso. Quando a palavra possui muitos significados. Então, nós já pegamos aqui e gabaritamos a questão. Poli não é muito? Então, por isso que está correto. Ambiguidade está relacionada à dupla possibilidade de compreender uma frase ou palavra. Se eu disser, por exemplo, o presidente brasileiro se encontrou com o presidente americano e disse que o seu povo estava feliz. Seu povo. O povo de quem? O povo do Brasil ou o povo americano? Então, aqui nós teríamos uma ambiguidade. Então, você lembre-se disso daqui. A diferença de ambiguidade para polissemia. Redundância. Redundância está se referindo à repetição. Por exemplo, a questão do pleonasmo. Então, redundância é quando você vai dizer a mesma coisa várias vezes. Paralelismo, que pode ser o sintático, que é o mesmo que gramatical, ou semântico. O paralelismo sintático, por exemplo, é quando se eu disser, é gosto, vou colocar aqui, eu gosto de viajar, estudar com o mestre Mário, estudar e, vou colocar aqui agora, leitura. Então, aqui faltou, não há o paralelismo sintático. Porque, para esta frase estar mais correta, nós usaríamos o quê? Gosto de viajar, estudar e de ler. Então, eu usaria o verbo aqui. Então, se você tem um verbo aqui na hora da redação, lembre-se disso, continue com os verbos. Agora, você poderia usar também todos no substantivo. Gosto de viagem, estudos e leitura. Aí também estaria correto. Então, isso é o paralelismo. A expressividade também não. Então, quando uma palavra possui vários significados, é polissemia. Então, se você tem um verbo aqui na hora da redação, tem um verbo aqui na hora da redação.